... na hipometrinose, lá naquele ambiente de perigo, em que a gente vai ter um ambiente de dominância estrogênica e inflamação crônica. Então isso vai começar lá. Tem que trabalhar esse aspecto nessas mulheres. E a gente tem que lembrar que alguns autores tem que dizer pra nós que consumo de lácteos não tem problema. Que o consumo de lácteos não tem problema. E esses artigos foram descomplicados há alguns anos que cheiram bafafá em relação ao tema. E eles mostram os dados adultos, 13% de lácteos por dia, versus o consumo de frutas, fruco verde, castanha de cajú, o que todos os dias. E aí eles mostram o resultado que o grupo controlou, o consumo de frutas e castanha de cajú, obviamente que eram fritas, mas enfim. A PCF diminuiu em 0,34%, ou seja, 11,7%. E o grupo dos lácteos diminuiu, mas foi só 7,3%. 0,23% e o P foi quase significativo. Mas eles vão lá e dizem que não houve diferença. Porque obviamente convém que a gente for ver os dados praticamente mostrando que o grupo do controle é melhor que a gente está tratando. Mas é difícil que os lácteos não vá ter problema, hein? Basicamente isso. Interessante, se tiver um outro estudo, os alunos mostram que, apesar da inclinação do leite de vaca, crianças que tinham IgG contra alfa-trazente, que é valar a glúbulina, parece que a deformação do leite de baixo grau passou por causa intestinal. Ou seja, se você tem uma IgG positiva, é um sinal que o seu corpo está sendo agritivo a esse agente. E dá afetando também o seu leite intestinal. E a gente sabe que a IgG tem um papel de inflamatório muito grande. Diversos institutos de dieta são dietas que reduzem a inflamação, então a gente pode mudar a inflamação como as nossas escolhas. Se a gente, por exemplo, diminui a ingestão de carne vermelha e troca 2 ou 3 dias por semana por meio luminosas, a gente diminui a marcação de inflamação, independente de mudança de peso, só ingerindo mais e mais hidroquímicos. E o último aspecto é o aspecto de assimilação, o aspecto do nosso intestino. Porque agora vocês têm falado, o órgão endócrino microbiano intestinal, que são os sinais derivados de bactérias e que alteram os hormônios perifericamente. Então, diversos hormônios são produzidos por esses micro-organismos. E esses todos são considerados hormônios porque eles atuam em receptores à distância dentro do nosso organismo. Então, são hormônios que vêm de fora. alteram o que vem do nosso intestino. E aí vocês veem alguns desses receptores onde foram identificados já a atuação dessas substâncias. Então, além disso, diversos produtos de bactérias interagem com o nosso estereotipo. Então, alteram a nossa resposta a esses outros hormônios. Alterando, por exemplo, a nossa resposta de fome. Então, por isso que o intestino altera muito a resposta ao apetite. E naqueles pacientes que a fome não passa, não passa, não passa, não passa, não sei se tem fome. Pensem na inflamação crônica e na disbiose intestinal crônica, da qual eles estão tomados. e mais um outro artigo explicando que o microbioma tem papel na endocrinologia hosteleira. Então, o que a gente faz? E esses autores querem explicar para nós que somente a microbioma intestinal tem algumas funções e que elas interagem com o nosso estereotóprio. E que a gente não pode decorar nesta faceta da biologia. Então, quase que não. Então, nos estudos em animais fica claro que a gente tem dimensão para a captação de iodo pela tireoide. E uma resposta alterada a hidroidefrina, a noridroidefrina e a vatiopressina. Além disso, a utilização de gás de cadeia curta, como eu havia comentado, se liga em receptores que são receptores de proteína G e que vão alterar aquelas respostas dos hormônios, alterando a questão apetite, como eu havia comentado agora há pouco. Então, se você quer trabalhar com saciedade, você pode trabalhar, por exemplo, com prebióticos, com alimentos que usam fibras, com fibras solúmplas, que vão gerar essa idade de gravação de cadeia erótica, normalizando essa sensação. E foi o que esses autores aqui viram. Eles viram que a microbiota mudou no comportamento ansioso e também na normalidade, em nome do eixo. Então, eles compararam dois números de caminocos. E o que eles viram? Todos os resultados desses caminocos mostraram que um grupo que tinha seleção bacteriana diferente tinha mais comportamento de ansiedade e que os geram frio sobre as mesmas condições de estresse externo. Ou seja, a mesma situação externa gera uma diferente resposta biológica. E eles também viram que os caminocos geram frio sem ter micro-organismos, tinham diferentes significativas em hormônios e recebitores hormonais comparado com os outros. Então, os diferentes tipos de bactérias do intestino podem alterar, inclusive, recebitores de hormônios. Então, o eixo, o ciclímetro do eixo HPA, causado por bactérias, aflera o sistema de droga, que resulta em comportamento de ansiedade. Então, isso nem mais, está bem comprovado. Mas, Gabriel, é um rato de um ser humano. não será que eu posso intervir com essa hidroflora como tratamento dos ratos que estacionam? No ser humano, esses autores fizeram exatamente isso, fizeram o estímulo com o ciclo-miótico. Eles deram o pro-miótico, foram essas bactérias para 45 indivíduos, quase, um total de cerca de 20 milhões de bactérias ao longo de três semanas. E o que eles observaram? Eu observo que o grupo que fez que era eco ou ciclo-miótico teve uma grande redução da ansiedade. Uma grande redução da ansiedade. Ou seja, o resultado bastante interessante. A ingestão da suspensão oral dos ciclo-mióticos por apenas três semanas representa uma boa abordagem relacionada à obesidade e vitórias comportamentais. E aí, um outro artigo usou chocolate amargo. Olha que interessante. 40 gramas por dia de chocolate 74% por aquelas duas semanas. E ele testou para o paciente com diferentes grupos com alta ou baixa de ansiedade. E fez toda uma análise metabolômica. O que eles encontraram? Que os indivíduos que tinham maior traço de ansiedade tinham diferente perfil metabólico. E o mais interessante, que o chocolate amargo só nos indivíduos ansiosos diminuiu a gredalina, a noradrenalina, a corticosterona e a expressão mentais do corticol. Só nos ansiosos não é ansiosa que eles têm. Olha que interessante. Fantásticos. Impressionantes. Então, o consumo diário de 20 gramas e 200 por dia já foi suficiente. para cuidar o microbioma e a resposta metabólica desses seres humanos. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Microbioma é um regulador do nosso status inflamatório. Se a gente não alimentasse a doença de forma adequada, nós estaríamos se inflamando crônicamente. Beleza? Bom, então como é que a gente trata o nosso microbioma? Dieta de pró e premióticos. Tem outras estratégias, mas a nossa estratégia básica e nutricional é essa. Alimentação pró e premióticos. Então, conclusões, finalmente. Eu espero que vocês não estejam assim nesse momento. Tenham aberto os olhos, tenham aberto a mente, tenham tomado uma decisão que é necessária para uma mudança de comportamento. As pessoas precisam aprender novas ferramentas, novas estratégias. Então, eu faço um resumo aqui, para que vocês guardem. Temos que entender como se tricare, temos que cuidar das nossas antropontas, temos que cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, temos que dormir de forma aleijada, temos que se deslamar e cuidar do nosso amigo meu. Quem tiver interesse, em São Paulo, dia 7, dia 8 de julho, vou dar um curso completo, completo, outro amigo meu e as inscrições estão nesse site aqui. Então, dois dias inteiros de saúde hormonal e a variação de orgulhos conjuntamente. Então, cuide dos seus orgulhos, pois eles cuidarão de você. Lembre-se, todos esses fatores trabalham conjunto numa orquestra para gerar quem nós somos, para determinar que genes serão expressos e que genes serão bloqueados. Por isso, eu sempre digo, repito, e não me canso, tenha seu nutricionista e espero que ele se entenda das causas, dos fundamentos da saúde. respeite os seus genes e pratique nutrição funcional, que foi o que eu escrevi nessa linha que eu escrevi, para não esquecer nenhum dia, porque em cada garfada o seu destino está sendo determinado. Muito obrigado e até a próxima. eu pedi um favor para vocês, eu queria a gente fazer um momento para a gente registrar e fazer aqui com vocês, vocês vão participar da maior Ola Nutricional do Brasil. vocês aqui vão fazer parte da Ola Nutricional do Brasil. Vocês sabem a Ola, tudo sabe? A Ola, quem é do Nordeste? Tem gente do Nordeste? Quem é do Nordeste? Vai estar lá no Nordeste? Quem é do Norte? Vai estar lá no Nordeste. Quem é do Sul? Vai estar lá no Sul. Quem é de Rio de Janeiro e da Geração e do Santo? Quem é de São Paulo? Quem dá nome do Sônia da Norte? São Paulo. Zona Sul. Zona Oeste. Zona Oeste. Zona Ciental. Algum estrangeiro na sala e Zona Strangers. Muito bem. Então a gente vai fazer o seguinte, a nossa Ola vai começar ali, você é amigo de Missardo? Ó, considerando o fim perfeito. Como é que é seu nome? É. Você. Chega, chega aqui, chega aqui, Aí. quem quer, peraí, deixa eu falar aqui rapidinho. Fica de ver, pessoal, pra você. Qual vai ser, não? Você não fala português? Você é da Colômbia. Gente, a gente pode passar pra Colômbia. Como te chamas? Eu falei, como você se chama? Andrés Felipe, de que cidade de Colômbia? De qual cidade da Colômbia? Andrés, se não entiendes, não entiendes. Andrés, tu vai ser o iniciador pela Ola. Sabe? Olá, Olá. Isso. E a gente sabe como é a Ola? Isso. Cuidei. Como tem a outra vez? Sensacional. Andrés, quando você começar a Ola, mano, aí você, ele vai ser o o o o o o o o o. Aí vocês aqui, cadê? Vou ficar mesmo. O o o o o o. Vocês aqui. O o o o o. Vocês aqui. O o o o o. Isso aqui é maravilhoso. O o o o. Vai dar volta inteira na Ola, gente. Vou ser um final muito importante até que vai terminar no nosso amigo e ficar de pé que você vai ser o finalizador. Eu tô com esse nome? William, quando acabar, vai ficar um silêncio aqui e você vai imaginar um guerreiro nessa frente e vai fazer RIA, RIA, RAAA! Tá? William, se for bom, todo mundo vai gritar. William, William, o Willis vai ficar conhecido, todo mundo vai querer não funcionar com você. Vai ser bom aí, tá? William, apostos, William. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Então, galera, apostos vão bater o recorde mundial de húmula nutricional do mundo. André. Três, dois, um, e tu? Vamos. Contagem em cima. Vocês aqui vão fazer três. Vocês aqui dois. Todo mundo junto um. Vai, André. Aí, André, vai. Ok? Preparados? Apostos. Todos apostos. Mufam, estremolos. Bate, combate, combate. Isso. Vamos lá. Paramarouma nutricional do Brasil. Na contraje de cima. Três, dois, um, e tu? Vai, André, tu? Vai, levantou, 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 levantou. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Foi, foi. Essa é a final. Sensacional! Sensacional! E a gente vai dar a segunda parte e a gente faz mais uma. Muito bom, William. Muito elegante. Perfeito. Senhoras e senhores, vamos dar continuidade para o nosso evento. Eu queria chamar agora ele aqui, conhecido da maioria de vocês. Especialmente, já falava com vocês. Ele é dada de nutrição. Mestre e doutor de alimentos e nutrição para o Recamp. Pós-doutor em ciências de alimentos pela Cornell University. Ele, que não usa peias, mas está chique e elegante. Luciano Couto. Chega lá, professor. Não posso me estressar com a pressão sonora, por favor, senão o organismo vai responder. Olá, pessoal. Realmente, não sei o dele. Mas meu sapato é primo. Mas meu amigo Ryan vai usar um sapato dourado. Vocês estão entendendo? Não tem que tirar a linha depois de mim. Ryan, não é aqui. Eu estava com o meu filho. 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 Só um sapato dourado. Bom... Eu estou com o meu filho. Eu estou com o meu filho. Eu ia repetir aqui, trouxe um tema bastante interessante, que eu gosto muito, que é trabalhar com o paciente inflamado. Cada dia mais confuso. Se a gente atende um paciente, por exemplo, que tem uma diabetes de 1.2, um paciente que tem uma avaliação de humor. O paciente que tem um corpo de poliprofísicos, que corrobora para o perfil inflamatório, a nossa estratégia de dificuldade é diferente. Ela tem que ser muito específica. Senão é aquele indivíduo que treina, 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 que não é o plano de massa muscular. Aí você fala, mas vai mudando e não sai do lugar, não muda. Por que será? Então são as técnicas como esse que eu queria te contar pra vocês. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, né, é sobre quais são os nossos alvos. Toda vez que a gente vai aqui com o cliente, com o paciente, a gente se trata muito bem com os nossos alvos. Sempre quando o paciente chega, eu tenho um papel branco lá, que eu coloco ali, alvos, pra saber em que momento e como eu vou conduzir a consulta com aquele indivíduo. E quando a gente trabalha com o paciente inflamado, vou mostrar pra vocês o que eu chamo de inflamado, nós temos que levar em consideração o ritmo circadiano, a inflamação, a resposta anabólica e a fase de dilatação. Porque esses são os quatro prejuízos maiores que o indivíduo mais suscetível a um perfil inflamatório. Eu coloquei um exemplo lá no final, que vocês vão ver depois, de um teste genético, em que vários, um teste real de um paciente real, em que vários poligofísicos acontecem, vários poligofísicos estão presentes. E a gente, só de olhar para o critério, a gente já vê, esse paciente é um paciente complicado. Esse indivíduo é um indivíduo que tem que trabalhar um pouco mais esses quatro aspectos aqui, pra que a gente consiga uma boa resposta. Só pra vocês terem ideia, no indivíduo inflamado, tudo um outro. Que inflamado seja esse? Qualquer paciente que tenha grupos de poligofísicos que corroborem para isso, não necessariamente ele possa já apresentar uma doença de base. A gente só fala, ah, mas eu não tenho um indivíduo do isso. Ou é um paciente que tem uma artrite, ou um paciente que diz aquilo. Na verdade, a gente analisa, eu comprei um teste genético, que esse indivíduo tem um risco agatado de ter uma inflamação, a gente já vai traçar essas condutas, porque é totalmente diferente. Isso aqui, pra vocês terem ideia, é o esquema do processo inflamatório pra gerar a introdução. Então, isso aqui é o que acontece com a gente saudável, tá? Primeiro passo, segundo e terceiro passo. No terceiro passo, a salva-se-treme, que é os fatores macrófagos M2, já vão fazer a resposta de inflamatório pra fazer correção.